Nada do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Na vida vem em ondas como o mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo Num mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada Do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora E pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Dormir O dia nascer feliz O dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é direito Duvidando o amor Essa é a vida que eu quis Procurando um vácuo Mora aqui ou pra mim Tu vai ver nos teus cabins Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê de presente Que eu vi pra quem Queria ser feliz Queria ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir O dia nascer feliz O dia nascer feliz O mundo inteiro acordar O mundo inteiro acordar É É O mundo inteiro acordar O mundo inteiro acordar O dia nascer feliz O mundo inteiro acordar O mundo inteiro acordar No dia nascer feliz No dia nascer feliz No dia nascer feliz O que quer ajudar É ver No dia nascer feliz No dia nascer feliz No dia nascer feliz Muito obrigado! Repenso as mesmas ideias O mundo é muito simples Bobagens não me afligem Você se cansa E quantos uniformes A minha dança Eu limpo as minhas botas Não sou ninguém sem elas Você se espanta E quantos uniformes E quantas frases feitas Vão me explicar Será que um dia a gente vai Vai se encontrar Pois os soldados tiram a fada Pra brincar A minha dança 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 Minha mãe até me deu essa guitarra Ela já bota o filho, caia na farra E o meu carro foi meu pai que me deu Filho, homem, tem que ter um carro seu Faz um tempo que eu sonho de produzido Servilho de ver um filhinho tão bonito Me dão dinheiro pra eu gastar com a mulherada Eu realmente não preciso mais de nada Meus pais não querem que eu fique legal Meus pais não querem que eu seja um cara normal Não, não vai dar, assim não vai dar Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar Não vai dar, assim não vai dar Pra eu amadurecer sem ter com quem me rebelar Não vai dar, assim não vai dar Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar Não vai dar, assim não vai dar Pra eu amadurecer sem ter com quem me rebelar Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, 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 mãe. Tem pedra nos sapagos, onde os carros estão estacionados Andando por ruas, mais escuras, carros passam As ruas têm cheiro de gasolina e ódio de céu Por toda plataforma, por toda plataforma, por toda plataforma Você não vem a morrer Tudo errado, mas tudo bem Tudo para sempre, como sempre quis Sai da minha frente, que agora eu quero ver Não importam os seus fatos Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras, carros passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo para sempre, como sempre quis Sai da minha frente, que agora eu quero ver Não importam os seus fatos Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras, carros passam Eu tenho cheiro de gasolina e ódio de céu Por toda plataforma, por toda plataforma Toda plataforma, você não vem a morrer Eu tenho que ver Meu amor, eu sinto muito, muito, muito Mas vou indo Pois é tarde, é muito tarde Eu preciso ir embora Sinto muito o meu amor Mas acho que já vou andando Amanhã acordo cedo e preciso ir embora Eu queria ter você, mas acho que já vou andando Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa varda Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa varda E já está ficando tarde Eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia e estou me transportando Você pensa que sou louco, mas estou só delirando Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa varda Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa varda 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 Mas não! Alô! Alô! Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama Preferia estar na cama Um dia, a monotonia Tomou conta de mim É o tédio Cortando os meus programas Esperando o meu fim Sentado no meu quarto O tempo voa Agora a vida passa E eu aqui à toa Eu já perdi de tudo Mas não tenho remédio Pra viver esse tédio Vejo um programa Que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem Pois pra mim tanto faz Já tive esse problema Sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar Se tudo piorar Não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto O tempo voa Já mora a vida passa E eu vou aqui à toa Eu já perdi de tudo Mas não tenho remédio Pra viver esse tédio Vejo um programa Vejo um programa Que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem Pois pra mim tanto faz Já tive esse problema Já tive esse problema Sei que o tédio É sempre assim Se tudo piorar Não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto O tempo voa Já mora a vida passa E eu vou aqui à toa Já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra viver esse tédio Tédio Não tenho um programa Tédio Esse é o meu drama O que corrói é um tédio Um dia eu fico sério Um dia eu me emprego Tédio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, em graça seus sapatos. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, em graça seus sapatos. Tchau, tchau. 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 Coração legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Beat acelerado Coração ligado, 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 beat acelerado Coração ligado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado Coração ligado, beat acelerado 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 Me faz chorar Agora eu sei e posso te encantar Não acredite se eu ver também Que alguém te ame Sem você não consegue viver Não consegue viver Definitivamente mesmo sem querer E pere um outro não pelo prazer Mas pela evidente razão Sobreviver Não é possível mais ignorar Que quem me ama me faz mal demais Mas ainda é cedo pra saber Se isso é ruim ou se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiser me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar Quem vai ser o nosso só pensar Só pensando bem O que você pode fazer A quem tiver a chance De te possuir De te possuir Mas sabe ele como é triste Como é triste O amor demais Sem nada a perceber Que possa compensar O que isso traz de dor Quem vê o seu rosto só pensar no bem Quem vê o seu rosto só pensar no bem O que isso traz de dor O que isso traz de dor Quem vê o seu rosto só pensar no bem O que isso traz de dor O que isso traz de dor Tudo o que isso me 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 traz de dor Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que insistem nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Reperta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Na virada do século Alvorada voraz Nos aguardam exércitos Que nos guardam da paz Que paz A paz do mal Um grito de horror Um fato normal Um instante de dor e medo de tudo Medo do nada Medo da vida Assim engatilhada Assim engatilhada Fardas E força Forjam As armações Farsas e jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto Em seu rosto amor E eu Nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar Apocalipsicamente Como um clipe de ação Um clipe seco Um clipe seco Um revolver Aponta em meu coração O caso Sudã Maluf Lalau Trabalhos também E quem paga O jornal É a propaganda Pois nesse país É o dinheiro Que manda E juram E juram que não Corrompem ninguém Achem assim Pro seu próprio bem São tão legais Foras da lei Pensam que sabem de tudo O que eu não sei Eu sei Nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar Ei Ei Maluf Música 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 Obrigado.